Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí. E aí, vamos lá. E aí. E aí. E aí, vamos lá. E aí. 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 Eu creio uma app para os entreprenheiros. É um tendo para os entreprenheiros que eu creio. Eu creio uma coisa muito bem, bem, bem. Não, eu creio entreprenheiros para os entreprenheiros. Porque não é difícil de jogar para os entreprenheiros. Então, eu imagino que nós trabalhamos. Nós somos pessoas que sempre têm equipe de capacidade. Quer dizer, eu clarei um caminho igualmente. Eu disse, então, eu creio igualmente. Isso é uma vez mais forio que nós aprendemos. Alguém, aquele connection real é o mesmo caso. Eu sempre irei para os sobreprenheiros para conseguir fazer suas entreprenheiros. E pelo menos de isso, nós proportionalmente nosso bundes a estar em seguida. E por alguns dias, nós das rele общağı de geral. e se você gostar de fazer o que você gostar de fazer se você gostar de fazer isso não não entende isso não entende isso não entende que você não sabe você sempre vai fazer uma discussão porque imagina que você morre em 5h de manhã você não entende muito tarde você não entende muito tarde mas isso acontece que você tem que iria para a casa eu tenho que chegar a casa Eu acho que um exemplo é que eu disse que o Jefferson foi um relacionamento de relación e tudo, mas algumas vezes eu digo, isso é uma forma de falar para nós. Mas só me dizer que nós sabemos que nós estamos em qualquer lugar, nós estamos em qualquer lugar, nós fazemos um negócio. Nós estamos fazendo isso. Então, eu quero dizer que nós temos um grande cordão, que nós temos uma corda que nós vamos dar como exemplo. Mas, eu quero dizer que a gente está em qualquer lugar. Com a maria. Tudo que você está indo, ele está me falando E não é uma vez que você disse que você trabalha muito forte E você não quer que eu tenha feito muito para você Se você diz que você trabalha muito forte, eu quero que você tenha feito Porque isso é o que eu fui built para fazer Mas o que você está fazendo com o Criador Eles fazem tudo juntos Mas você não quer que eu tenha feito juntos Porque você não está a mim, você tem É um time something it's building something together in the whistlebaus okay fake we will believe in this moving life is because we are not in the same page the minimum impact on right we don't value emiss' we have a maior but the end goal a supposar nima gaila is the so soon or last ok temoon amongst a living in sapsal moti leave by the seonc ai ontifra me ou mesmo com É obedezo seu vídeo com um próprio amigo. Nos próprios outros familiares não têm ninguém conseguido. Porque o que é? Nós não têm a questão, não têm a intenção. Eu penso que ao mesmo tempo abençoe a gente, ela é o que age, não há... Nós acabamos de divorcer, nós acabamos de perdermar, nós acabamos de nadir para jogar. E eu falei de nem filha nem garçosa. Eu falo de isso, separação é Sabe como pessoas noshedoras aqui E aí que elas devem ver no negócio de.... Exato, nós podemos ver que toda uma criança te parece aqui que ela construiu com uma cam進eração De quanto, hai... Elas pessoas que viram aqui Quando não são amigos, eles falam o jogo Muito bem, um mundo que vai vir seremôle Fico com o T-R Qual do tipo aí Porque é esse problema Ele ves達 Sabe que você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Porque eu digo, isso é uma coisa que você não fala de 2000, imagine que você não faz 700 mil dólares ou eu fiz 200 mil dólares. Você pode fazer um problema, mas como garçon, nós temos um ego, você não pode fazer isso. Isso é uma coisa difícil para nós, porque você tem que saber o que você quer, fora da relação. so do you want to know relationship brother I'm not qualified to do that so I don't want anybody to think that okay make secao live is able a relationship advice guys by the way I am not qualified for this crap maybe me sick I qualify with our vastal margain and the pizza back is our book are someone and one of my muse I'm not dead I can say this about myself involved in já havia confi, sou sou entreponentei, you know, let me sit down and design exactly what I'm looking for in a man. And then si ou comece in a relation ou comece em bagarre un moun, sooner ou later, just get out. Yes. Because you know what the truth is, people are so related to this have been difficult to get out, and then sou ne ou comece a red flag yo, if you can get out, get out. E se ela, m'a se m'gabana non, comme on se, but m'a se, sou tu, parce que vi entreponentei qui londi, s'il n'y a pas comprenait, s'il n'y a pas comprenait, j'en réfléchis, j'en agite d'un bagarre, ça ou, vous supposé avec le moun ou y a, ou tu as supposé, make sure que moun, qui en a dans d'un relation ça, find a way to force for you guys to be on the same page, pour me penser pour objectifs y e go, y e preské même bagarre, because les objectifs y e go, les tout mouns dans le cas là, y ont même vision, y ont même objectifs, moi c'est, y going for it, ving ont tijan, pis facile. Et y a bagarre aussi dit là, qui est vraiment important, c'est qu'on ne d'avant, sou kon bon, gan pil moun kap gade yon la, fi kom gason, yon jen an pil, en den pas se ke sa, point sa, et nan 7 pointe yon da bayon, bay 3 matri an deja, pou moun ki fete branche yon, en se 4 denye ou ki nan bayon la, sou, 4e m sa, ki di kon sa, yon nan pali konyan la, li important, si nou poko gen menaj, si nou poko marie ou, si nou gen menaj, nou pa nan ou relasyon ki seryeuse, me zan mime, sa se pou nou liye, si ou vle, si se so vle vreman, ou dit ko sa, yon nou wat, mou vle veno entrepreneur, si sa mou vle, avec la vie mouin, bote foc sa son point, qui est important a vous, pas so que, sa capable gâcher la vie ou, en pire, en pire mon ki, bayon yo vare, pou un partner, yon ki bayon yo vare, pou un mariage, yon ki bayon ki, ki 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 vop, ou kou moun jen zon, this is so important, non kou moun jen zon, yon 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 moun ki, yon yon yon, yon yo sacrifié vie ou, ou kou moun jen zon, n'oublie que, l'eux, le que ou sian or, ou entreprenneur, ou la, dios, ou c'est pour impact la vie mouin, c'est pour changer la vie mouin, ou kou moun jen zon, ou kou moun jen zon, e sain, s'aménitiquée, imaginons, ou non relation, qui selfiche, ou kou moun ça, faut par y dô paquet de l'autre moun, ou kou moun jen zon, ou te ka kou moun, ou te ka kou moun jen zon, mou moun jen zon, sas a vire, ou kou moun jen zon, person who just because what about you guys because at the end of the day too if you if you're not gonna be happy with you there's no way you can find it exactly in a payment but you just get it because you know what yes yes just because you want to please other people you want to please family you yes 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 so i think that especially when we think that you're not happy guys if you have happy leave because you know what i think that you have a new leader does that make you better probably get out of there are other problems that are good people that are going to get out of it just to speak with you and to make you tell people who are going to do that to the world how to describe them how you do to make these numbers and why do you do this with all friends because you don't have to give these answers for vamos agora, vamos nós já seamos, vamos agora... Agora nós vamos até o caso, eu vou dizer... Agora, eu vou dizer então antes. Agora vamos fazer um momento para você... Vamos fazer isso lá. Hoje vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Dizemos que nós vamos fazer isso. Muitas vezes a 1 de idades. Mas só você vai fazer isso. Eles têm um paciente e te explicá-los para o mundo. Mas é uma coisa que não é importante. Você pode... Ou seja, você é marido ou ou você é madame. Eu acho que eles precisam vender sua visão. Existem um de sorte que... Existem um de sorte que... Existem um de visão... Me compreende isso. Existem um de visão com seus amigos. Mas, às vezes, mesmo com sua visão, você não conseguiu a suporte. Existem um de sorte que você não conseguiu. Se você não conseguiu a suporte para seus amigos. isso é o que há alguns conflitos, mas ao invés de dizer que até agora сказал que o que a gente falou que o que vocês disseram vocês pensaram que o que vocês pensaram que vocês têm um problema, é que vocês têm um problema e vários problemas, é como vocês têm um problema, eles têm um problema, é como vocês têm um problema e o que vocês pensaram que vocês pensaram que isso têm um problema e mesmo que o qual vocês têm um problema é como vocês têm um problema que임stam nós exatamente então vamos ter e nós temos que lidar com a deslação e se o que você quer dizer, não é isso, mas não é isso, mas o que você quer dizer, também não pode ser feito, mas então nós vamos falar com você, quando a gente que hoje a gente se vê na minha vida e a gente que a gente tem essa mesma, que a gente ou a gente que tem esse mesmo que a gente, a gente que tem a gente que a gente não você já pesce o que? eu acho que aqui um lógico a forma b Seed of vision you pass for division and you are just back well Adam to you are and in some time to it's um see it's a prof e perez you mhm que ou plan que ou pro e c poche sou mané nice nice Ela vai falar errado. Tát dele é muito importante. Nós estamos pensando que amanhã, amanhã vai ter dinheiro que não é aquele irá querer muito melhor fazer isso. Novamente, nós terminamos os clientes. Então eu poderia ter colleagues que eles entendem em pontos assisos como perguntarem. Mas eu acho que eles aciturem assisos de mídia, mas seguramente eles voltarem em este programa de contato. Então, eu pensei que o papo é suporte, o papo é suporte. O programa que eu criei não é um programa para eu fazer uma de todas as coisas. O programa que eu criei foi para que nós possamos ajudar todos os fãs de sucesso. Então, se você pensar que você não pode suportar o marinho, porque eu digo que você não tem que dizer a Mathez do que você pode fazer. Quando você fala, você vê que se você não tem. Então, eu não tenho que fazer o marinho. Agora eu não tenho que fazer o marinho para a gente. Se você não tem que fazer o marinho para a gente fazer isso. Eu não tenho que fazer isso mesmo. e também a gente não consegue sentir a palavra você fala sobre o mestre se você não consegue afinal e literalmente de ver você você já sabe que o que écesse a gente não consegue afinal mas você não consegue afinal porque a gente não consegue afirmar ela não consegue afinal deixa eu falar agora porque você precisa de a tristeza, você precisa de o que é você precisa da minha fila porque se você tem que afinal a gente tem que atriz CHAM JAM 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 Então mesmo que você não etc., se você não quer fazer uma solução de um mevHPM novamente. Ou você não quer perder isso e não, porque você não quer fazer isso. Você não pode dizer nada, você já sabe que você sempre consegue fazer isso. Mas, você sabe que você não quer fazer isso, let's fail juntos. Se vermos juntos, vamos juntos juntos. Imagine que você não quer fazer isso. Você quer fazer isso, você quer fazer isso e você quer fazer isso, ou você quer fazer isso? Você não quer fazer isso. Como você vai fazer isso? E, porque... Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não. Não, 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 não. A ideia parte de vocês que estão aqui, aí que vão lá perguntando, que vão lá perguntando, que é algo diferente. Portanto, não é ninguém pode fazer isso. Então, se você já está indo a uma pessoa, você vai fazer uma chatinha você e de mim, você vai dizer, oh, estou indo a fazer FOTOS demiei. Se você vai lá, determinado FOTOS demieiado, você não pode dizer isso, porque você faz o live dele. Então, se você vai lá em uma pessoa, ou se tiver realmente a entrevista em suas redes, você não quer uma pessoa com a ajuda. Ou não é para um empreendedor. Ou não é para quem quer o empreendedor. Eu já sei que a gente tem coisas do que ganhar... Não é por como eu posso fazer isso É por quem pode fazer isso Você acha que eu estou fazendo? É por como eu estou fazendo! É quem está fazendo? Você acha que você percebe que cessa que você結iver a estudante ou dárudez? Ou você pode pagar o mundo, ou você pode pagar o consultor ou seja, você pode pagar o outro lado É por que você está fazendo? Então, se você não tiver experiência no seu negócio, stay in this business, jude it's not a business... What you should do, go to the expert Imagina que você vai pra dar um house E fazer mal e dizer para que você... O que você vai fazer... Aí, você vai jogar um bloguele Que você vai fazer um bloguele para ajudar você Guys, go find an expert to help you It doesn't have to be me by the way But it doesn't just værtir esse Utilize ego Para não sermos e poderes E, I am not saying you can't mas o problema é isso é só para pedir a tua própria, então não pode evitar, evitar tudo sobre isso é muito importante, então então é muito importante, então se a gente é muito importante, então o que vocês são entrepreens, os que estão Почему a gente querendo fazer dropshipping aqui e o que vocês estão com a energia, uma pessoa que fazemos na área, então o que seja, que os entrepreens a gente quer dizer mundo que quer dizer, então o número está nós estamos ali, nós temos aqui nós e nós temos aqui nós temos aqui temos aqui que vamos ajudar a fazer sobre as demas que nós estamos fazendo ok so mes amigas no armo tê no armo tê no armo tê no detano e 3 em bagaio a soya o sila velha o pila o mesmo sujeira o pliz chery live por se vini e portanto ou l'opinconi loto montandie paulio no caram eza mi sé que se coni leizontivli couvri fe business no no salabre jeff ou si que grano sou promiscência la janvier ou api sou passe a vallela e babi moide sou sa eu sou sussan embassado em barril de sue to do sign on live to see c4 e e p de larry was i'm doing the business the valley did i'm doing by the purpose right imdiz no primeiro ébis ou valium nappe com a cbc bagaio me not that you'll be see la ja 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 e yes in the beginning guys who can focus de la ja ja but i promise you go to the cabrivi um you're not gonna be motivated anymore yeah because you you need to attach um so i have to a bigger purpose to something bigger like what's the wow what's the reason why behind this he swappled that zinosa deja me ma ba no reason if it's a mafia to pin corner is a minimum so facebook ad expert aim so crazy marketer um so don't do those sales games so crazy sales men seghel la ja 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 ka 一緒 joh dislamoutre en koutimpita nakamo samedi adamas prevz milula like this i will dropship in store monkey peep et pussara cobla like say the la ja ja apwam miss judy jalan marranti lila is it a second set out i will leave you now that i will pas qu'estinya punk et immgar concipient которые le from la mme tombe me liombea john juneп fake at 6'6 aium bahane complico boy sebepula c'est dap femilis on para fair because you know i'm go keep Porque eu não estou com ninguém do Partnersenas de Mar. Para ela começar com o Brasil. For a gente que através Jesus da Carolina de Mar. Não estáima que possa viver em ganz tignagem. Para eu não passar açúcar Johnson Lex. Para eu passar a outra temporada. Para me ajudar a trouver a gente na comunidade. Ebringen-se imediat这里 porque eu quero ajuda. Eu queria ofic Twois. Isso é um mais importante. Isso é como eu falo como a risada. Isso aí é meu белzinho. Então, não esteva para a fazer porque eu não sou motivada. Ele vai dar motiva-me a você. Mas, se eu também quero tomar um plano de dizer. Caso, você está começando a ganhar o plano de teste? Você está conseguindo te chamar a mixte. Exatamente. Estão vendo lá? Você está conseguindo te chamar a minha vida. Você está conseguindo, como te vi em vi em mim. Você sabe que eu quero fazer um milionário. Isso me faz sentir bom. E nada, isso é o que me faz. Não sei que eu quero estar deixando a minha vida e a minha família. Mas, você está conseguindo não? Eu não quero deixar você a minha vida. Sua bíblia é mesmo que você me vê. Ele vai fazer uma coisa legal. porque isso é muito fácil para você, principalmente com a internet. Uma coisa importante para mim é que não importa o que você faz, não importa o que você faz, que são iglesias, que são os hospitais, que são os hospitais, não tem que fazer os hospitais para ser os hospitais. Não tem que fazer as hospitais para ser como você. Tem que dizer que tem que ter outras pessoas que podem passar por isso. Você tem que ter que passar por isso. Você não sabe que tem que passar por isso. Você não sabe que se fosse um consultante ou um consultante para isso. Você sabe que se fosse um pedido para usar a máquina, porque você tem que usar a máquina que você tem que fazer para fazer, e você tem que fazer 50 mil dólares que você faz. Você tem que ir te dizer que aquilo está acontecendo. Porque isso não pode revolutionar os homens que você é capaz de fazer os hospitais, para que você seja capaz de entender o que você faz a gente. Muito obrigado a todos eles se lembrar Mas eu vou falar assim muito fácil E aí se não sair E agora ele não se saber Não, ele não se saber Mas você não lhe aprender Claro que tira toda a calamidade Mas isso aí Mas isso aí, não se sabe que em 2019 Não iria ir precisando a gente Não iria fazer um business online Ou não iria Não, não iria falar Ou não iria dar o lugar Ou ir no terisma Ou irá dar o cara Ou irá ver Ou ir lá Ou irá ficar em 60 anos ouviu mais bons restaurantes que estão em Miami ou Florida, e você pode pegar e comer aeciens ou meter em sua manhã. Eu vou fazer um outro nível. Eu vou fazer um restaurante. Eu não falo, mas eu não falo que eu estou fazendo isso. Mas eu não falo que eu tenho um restaurante para falar assim. Eu tenho que tomar isso. Bom, eu não falo, eu tenho que ter isso. Eu não falo que eu tenho um restaurante aeciente. Eu falo assim. e ele vai cacher e ele vai cacher esse cara não vai me dar e meu cheiro aqui é bom é bom, é bom 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 né é bom é bom é bom é bom é bom é para cá se você quiser é isso é bom é bom é de que eu gostei Mas, se você está na minha vida, nas stories vão ter que fazer. Eu até volto para Instagram e falarei, mas isso é bom. Mas, isso é um cara que não consegui trazer isso na sua comunidade. Alguns não fizer a gente, mas vocês falam assim, eu fizer a gente para a gente. Não porque eles quer fazer algo maior do que o dinheiro. Não pode fazer o dinheiro, mas não. Então, na minha gente, após a gente pensar aqui, por que eles não fizeram o dinheiro? Não só pensa no dinheiro. Sim você quer é ser proveitível e sim você quer fazer dinheiro, bom este é só com bevel eu acho que se veste ver você é um duаки mais tanto casey para não ficar passando sem afisão da Munizila suba danke 500 pigo jovens changas-se do amor changa lá a terceira de assidade freedom por celoso disputa, um business ou dois dizer, freedom ou conforme da motivação jéff, nunca finim e você que os nieram e não ficassem de danar um paciente e da minha barra que lotei para java em nós jornalizamos a mis eu com a que vamos fazer... Quem tiver um entrepeneiro, como você pensa겠어요? Eu então... Eu não sei o quanto ... A gente não sabe se decomo o meu irmão... Você não sabe se decoma... Não sei se... Eu conheço... Eu conheço... Eu sou o melhor ... Essa é a melhor do jeito! Não sei se falar em lugar certo de não, não. Nesta matéria, você pode digitar o primeiro. Eu pensei que a meu entrepeneiro é o melhor. So, eu sei lá em um monte de deprivimento hoje em dia, e a priori é essa rapporto para ser uma priori é essa. Eu mesmo passei a gente que deve celebrar aqui hoje em dia. O time que devemos fazer a saúde aqui hoje em dia, parece que devemos dar um exemplo de segurança hoje em dia. Neste lugar, você pode achar um Gucci, achar um louis, achar mais... Eu sei que há um problema aqui para achar um Gucci no louis. E acho que eu tenho um dinheiro para subir uma lua, eu tenho um dinheiro para ter dinheiro. A gente vai ficar fazendo com o meu amigo Mas eu vou fazer com você Agora eu vou fazer com a moto Não tenho a se do outro Tras muito foes como ele Eu vou colocar o meu banco E colar o meu banco Para você ter esse banco Para você ter... Mas eu falo Mas eu estou falando Eu estou falando A gente vai ficar com a moto Eu vou стать com a moto Eu sou a moto Mas eu não tenho a se do outro Porque eu não tenho a se do outro O que temos que fazer com a moto O que temos de usar Eu não vou deixar a bank account nessa Porque é que não que eu tenho que fazer isso, para você é que não se você está disponível Porque é que tem um banco que você está disponível Porque o banco que você está inscrivendo você O que você não vai lá via os bancos, você faz isso Mas... A gente não fala com o que é insecure A gente não fala com que se engaçou Porque a gente vem do nada Você pode ter muita coisa, você pode ter a mão de empresas Você pode ter que ver Bel, você pode ter que ver Mas o que é que é ele? Se eu vou fazer isso porque eu quero temei me não sei que que eu já digo como tem o que você tem de pagar você não tem de graça meus amigos, eu entretenimento não é paim, mas ele é smart, ele vai depender com ele. Absolutamente. Se você, você vai depender bem, ele vai depender com ele, ele vai dar. Ou, por exemplo, Chris, que é um financial advisor, ele vai dar a cláusão, ele vai dar a cláusão, ele vai dar a cláusão. Absolutamente. Para que você tenha depender com ele, ele vai depender com ele. Ele vai depender com ele simbólico. Ele vai dar a cláusão, ele vai dar a cláusão. Quando Chris vira lá, ele vai dizer, ele vai depender com ele, mas eu disse que nós temos relacionado com o bagagem, mas eles não vendem para depender para o negócio eles só depender como isso eu mesmo estou com a cunha lá, o cara, quando ele comece a spending em meu negócio e em growing em minha empresa, eu não faz sentido de gastar dinheiro para criar uma estuda, isso custa uns at least 10,000 dólares e antes, eu vou vir aqui, eu vou vir aqui, eu vou vir aqui, eu vou vir aqui eu vou vir aqui, eu vou vir aqui, eu vou vir aqui, eu vou vir aqui eu vou vir aqui, eu vou vir aqui, eu vou vir aqui, eu vou vir aqui, eu vou vir aqui eu vou vir aqui comigo, eu vou vir aqui, eu vou vir aqui eu vou vir aqui, porque a gente vai vir aqui eu vou vir aqui, eu vou vir aqui, eu vou vir aqui eu vou vir aqui, eu vou vir aqui, antes de ir lá, dáบ倒 para ti eu vou vir aqui, vamos fazer aqui, você vai na verdade eu vou vir aqui você vai vir aqui, você vai! isso speedsca Thermo mas dica, gente tem que querem a trabajo para mim gros окonga hein tá né Você provavelmente não vai ver mim fazer isso Porque você sabe que? Isso não funciona Eu não quero quem eu falar Ele não quer fizer nada para mim Bom pessoal, bom negócio Bom pessoal, bom beleza Se nós não terino algum dinheiro Se nós não fazer isso Se gostar de sair no seminário Se gostar de sair no seminário Se gostar de sair no seminário Não precisa disso, não precisa de nada Não faça o pessoal que você fez Não faça o pessoal Não faça o pessoal Peraímos $5 e até 50 $ Alho é Tony Robens é o o o o o o o o que nós temos agora, palo te com quem é, achete e investir no tempo, achete e livre, é um bom tópico que você pode fazer. Então, você deve investir a cada dia, cada dia em um livro, mas você deve acheter. Então, o que você pode investir, mas a gente vai dizer, quem não vai dizer, aqui, você vai dizer, você vai acheter algo que, se você vai acheter algo, se você pode acheter algo que, se você vai acheter um co升 em dia, se você vai bater no tempo, mas eu não sei que, isso é excepção, mas de tudo isso. Se você vai acheter algo, Eu sou mais produtivo Eu sou mais produtivo Eu não quero que eu fosse meu ego Mas eu sou mais produtivo Mas Sao é o resultado que eu investi Eu não sou mais para você Pipe de escop que eu investi É o resultado que eu join Pipe de escop que eu achete Pipe de seminário que eu achete Eu sou mais para você Eu sou mais para você Eu só quero que eu falo Eu quero que você Você Can Do Ou Café Eu P ми Eu realmente acredito que você consegue fazer isso. E é assim a непos Unless eu conheça mim de alkane Coatid, L蓮 economically devastating a점es Não果 impede isso não se torna 건데 nem de ser at peace. Bom que é isso eu esteja sem a política. Porque você acha que você não vê a laidcreopen Que é n handlar em um mundo Porque você acha que nós te machst nenhuma aufra. Você está muito siitä por quê? Não sei de você, eu estou trabalhando em casa lá Então você está falandoAF terdi проп Francois live no cunha member again da paleta leão keep purpose me for me me kill it e cunha lalaka imen a never a god one life did see my men belgas men going by my mom's babel but why palibu ter to sell offer why 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 are you watching the life you know why you watching the life let's be honest with each other right now because you can look over the foncement when it was connoverity went there is because you can over the situation because connover satisfei because so someone get a satisfei would have just fame make a cunha lalaka im just this unkunha lalaka de netflix without just this unkunha lalaka de woodsy woodboi no no youtube no i don't feel what i think what i saw at sapla the reason why you watching right now is because you want to make a difference in your life when are you gonna do it yeah kill over fail when when are you going to take that make that decision and do it tomorrow the day after tomorrow in one year in two years tomorrow is not promised guys we know it mm-hmm when are you going to make that decision what you're still thinking about really the woods you must have you know what helped me come on see dropshipping business law you procrastinating sabo cassini a paper is it gonna help you change your situation so I've got a live last where we both know that the reason we were watching people in fact report I've been booty alley right oh we've been glad you like because you know what you know what in the position that I meant to be I am not satisfied my satisfei I want to make a change in my life I want to live different I want to I want to go on vacation I want to have a better life I want to help my family mommy boy keep me see moon of people you call and I want to become free if this is you guys really no cool non-assist of the thing you see so sick and see something in common see the best time to start is now I want to help you what we want to help you we want to make a difference in your life so what is stopping you the money see like this is the reason why you should start because you have a money problem I don't sound crazy there's the moon I mean if it comes a long video doing anything about the importance of my mission you see my name semi-loat I mean those middle line fact really I'm cool I try to find two days on a moonaboum di me see consar we were too expensive but let me become a hobby black Friday se você achar de que você quiser, você vai no meu studio, você vai no meu studio, você vai no meu studio, eu vou no meu meu studio isso é incrível, você vai no meu studio pra você ir no meu studio, eu prometo que você irá no meu studio o clí tooling no program na landa palavra sem o Esse cara lhe diz agora. Você sente 2 e aí? Ele fala que você sente 2 e aí? Ela não é! Isso significa que Enquanto ele garante que ela aqui se chama do nosso trabalho João ele escreveu o nossos companheiros Ele não quer dizer como achar que não é para você Quer dizer que em cada lugar é para ir à l'école A questão é que é mais importante A prioridade o que é mais importante A prioridade vai ter mais importante E por isso ele diz Oh my god Isso é certo Ele não deixa o program da punya um especialista Se você ver da minha ideia Se ira vamos community Quando estamos fazendo este tom Quer dizer, listen F*** Eu tenho perdido o mundo, porque Next thing é fácil para a gente Não para uma boa decisão Eso é fácil para a gente Basta, você sabe, isso, 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 isso Você está difícil para a gente Basta, basicamente, a gente Tudo isso aqui, a gente Mais nós estamos acontecendo Cada dia, de vez, João 1017, nós estamos fazendo Bom novo para você Bom novo para você Bom novo para você Vamos fazer tudo aquilo que você sember Para saber se mudar para mudar a vida Se ele está para nos dizer para nos convivirmos vamos dizer não está outra Sim, você não pode fazer a alguma coisa? Nós estamos com a gente, com esse garde-me de igraosa Não, ele só não tem um problema, ele não tem um problema Mas se ele não tem uma coisa assim, ele não tem um projeto Agora foi uma pessoa para eu falar Nós não disse que eu falei da minha língua Nós, eu fiz um exemplo, eu tenho um de novo Eu estou aprendendo algo, isso é um ponto Eu quero dizer um, eu amo isto Então, imagina que é aprender a fazer a melhor decisão Nunca gente pensou que vocês precisavam de vários resultados estamos nós vamos fazer mais não precisamos é qualafft as bebidas você cuida porque você não quer provar algo para alguém Ou não deveriam falar assim Anahish ou Ti-Jon helmetHHHH Ou Jesus quem são stomachs não é porque você realmente quis Porque eu não perdi a uma boa boa velha Você vê alguma coisa quando ela não pensa que sem fazer algo Não sabe se deixam enseguir a nada e ela vai atrás Porque ela não sabe pre Server 2 mil reais ela vai atrás Eu aussi não vou fazer nada ENTRE AJOREgan! Mostra não do mesmo, prova cualmente, não avOut no $107. Agora por ver o dinheiro... Você vai viver o dinheiro? Outra collateral Athletica cliente日本? Euinker digo... Agora eu vou ver gente com捨te porque ele não é a reite, ele não é a reite no mundo ele não pode块-se apoiar os outros dos clubes, ele não pode falar em parte de mais pequeno como ou, ele não pode falar, ele estava lá no Facebook, nós não estava falando no Facebook o seu companheiro de outra coisa é como R$ 600 e depois iria terorsos, a primeira coisa, eles ficaram de muita gente e depois iria para fazer brigando, eles não estavam trabalhando em parte de mais se não fossem nunca, não se fossem mesmas ele fossem as pessoas, né, acordada, ele diz como assim e please like you know pop the fuck and then oh yeah right i'm into vini na solap snap way moon when you see moon coneto o come on something what o come on something moon you imagine open birthday you mean birthday moon o come on something package a sequencer in the package you see 3 bar you see this this that 3 bar you can come with you pass a moment on the crap moment o come on $600 people tell the $600 o come on something Então, se regrase, o senhor quer dizer que nós vamos fazer isso Os líderes do que a gente se consiga Vamos fazer isso não? Você não quer dizer que nós vamos fazer isso? Ou não, não, para mim o que é isso? Nós vamos dizer que nós vamos fazer isso Não, não é, eu não posso dizer que nós vamos fazer isso E então, se guia, nós vamos fazer isso Ou ganhar o dinheiro que você ganha para o dinheiro E isso é isso que você faz isso 無 amigos você pensa que é nosso dinheiro! O que é que você não vai ter? paycheck to paycheck you have no freaking reason to papado papado plastic Gucci are doing now so even a protocol game cool back on again again release a property pass up my cowboy on to the middle of the house is going to come every money's pass if you can just use it hell yeah you got to make yourself feel good yeah that's the middle one on bell vacas my song will watch my stone bell Gucci will make you feel good I get it because you know what some people it's a really big game 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 movie movie by you know what you know what he drive by ego right so you know what this gonna make me feel good maybe even so here's a woman asked on my Gucci who to amy lula look nice to own bag who do la be a moon kuna lai ht bag I say wanna feel significant yeah right so see ht a bag for me to do you know what I'm the better I'm the bad yes I'm the shit I want that I don't want to do that too so you got to remember I'm motivated by my guy up anyway so I'm not sure you got to even believe in my little guys it's jumpy no one see could you see I've got a situation I've got a life's ass way I ask you you want to make a difference in your life because we're in there you see because I mean for sure and now I want to hold you I want to help you may I'll be down the can be who Puno in ocean the situation economic ocean is a situation financier you need this um see what I'm gonna be live long of this and these are going to a visa do why you waiting for what are you waiting for kiss what we done tomorrow it's not promise the best time to study anything is now so so that I make you know with you um really not 718-558-01 will be able in a system so that you see some 56-69-63 and I took a guy you want in a program now that you'll feel be fast you can assure you to point in a program no business because demon about getting the middle of a people come see now we make it easier for you because you know what new tandy company client on tending monkey time me come on see it's not an article now why you try we've been paid in the lounge selko boom come on see and I was like you know matter of fact thank God to wabi you see that is oh emilf go marim on the office now he's you have to be with that jeffson you gotta make it easier for the people to get in now program is the default to be fast enough the program so I'll tell you you know so and then you can't go away and do you see you but it's your fault okay you have a fault because you know what you will be a them feel so easy kou na facile 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 point of the program name see you back or get to the milola so si you're going to get to the milola so if you're going to get to the milola and a part of the cell sap you wait it is just so E nos telefones vão começar. Porque se você conhece, nós vamos nos chamarmos de imunos para a comunidade. Mas, a gente sabe que nos vamos pensar em isso. Porque nós queremos ajudar mais pessoas. Então, nós vamos nos chamarmos de imunos para fazer mais facilmente para a comunidade. Então, nós vamos fazer algo mais fácil para a comunidade. Então, vamos lá. Ré 631, 656, 69, 63. E, nós vamos nos trazem todos os programas que estão aqui. Di de Google, não a Kounia. Pisse, passe, bom dia. Bye-bye. E de me se di veu, napla. E pa gen problem, passe, bom dia, todo mundo. Bye-bye. Hello, hello, Saka Fete. Video sa ma fel tout kout pou tout moun ki bezo motivasyon pou antre nan biznes sa. Nan biznes nek ti Kaola. Mwen jen, mwen dike, mpap travaya blan, se poutet sa mte antre nan biznes la. Bam moutre nou na kompitea byen vite nan nan kelke semen ke yon tap travaya vek mwen. Kombien orders mwen get an fe, kombien komp mwen get an tre. Mam moutre nou tou kout la, mpap fe video a to long. Nan 23 out a 31 out, nou e jodian se 31 out, sa vle di mwen fini. Nou fe metodo sel nou fe. E pi metodo orders, nou get an gen 23 orders pou sempleman kelke semen yon tap travaya vek mwen. Sa se pou jodian nou genyen six order jodian nou get an fe la e pou kov sa nou get an fe order sa. Sa m mwlo kompren. Ou mwen ki poko fe pati biznes la, li le pou an tri. Tout si pou yo ap jwen yo. Se m mwko chan seji konsa me. Mwen tre nou progam, dropshipping, e pi kawol na fa pa. Mwen pou niya la, mo mwen mwen semen, mwen nyetan yasim. Gade pou noue, gade pou noue. Gade, antre nou progam sa, antre la dan, antre la de papay jitan, e pi kawol la. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tou l'monde. Nan mwman se a mwen, pou kanyan yon titan, pou mwomero siye staff, messi di kawol yo, atis, nek di kawol la. Li mwen matout, e fanatik, e atout staff li, ki se, Mackenzie Junior, mwen kapab dimensi yo, fe yon pon servis, nan kominyote ya. E servis yo, ba yon la pou mwen mwen, jodi ya, mwen touche el. Servis la touche em, dij. Servis la touche em, paske, se jis yer, yer stop an, nan apen lansi, e mwen katana, 226 dolar, 75, e mwen genyen, anjouon, 2, 221, views, ki donk, mwen, retou veku, se agriyabla, pa mwen konsekant, mwen mwenvite, alo mwen souete tout haïtien, ki gen, anti mwen anan, men yo kapab ton koubon kouté, pi yo lansi menm jan avek mwen, e kipuize yo kapab, rializé, yo kapab rializé, e la ojan, sufisamman, pou yon mette, e yon jou, yo kapab di babay, a punch in, punch out, pa konsekant, mwen souete me si ou bonne chance, na te raiyab fea, tre bon travay, yo kapab di le tre bon, pa se koumman se vreel, yo kapab di le tre bon, e mwen souete ki, dan l'avenir, yo kapab ali ou delà, de sa ve espiré, e nou mwen tou, ki si yen ladan, nou kapab di le delà, de sa nou espiré, je sier ke bon je ben yon, ke bi ferme, e bo di yon ni t'anap fea, bon dia avant tou, epi na po rializé, autant, ok, merci, ae, yes, 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 nou kapab, nou kapab, bon bagay, bon bagay, nou te vle chita, pou nou fea video sa, pou nou remersi, Atis, Jepson, avek tout ekip liya, Nek Ti Karola, ki travay avek nou, avek an pil pasjans, pou nou fea, stopa nou an. Mersi, Atis, mersi an tout ekip, Nek Ti Karola, ki te fe, pemet ke nou te patispe, nan program, ki yo genyen, pou edi moun, bati stopa on la yo, nou men nou te dote, an pil, avan d'antrena program nan, men je diane ka dike nou, pa regret du tout, paske atlis de semen, ki nou ouvi sto la, nou deja a plus, ki yo trenten, odeur, e, nap travay an pil, mersi pou komprension, ekip lan, mersi pou devouman yo, an pil, coaching, ansama avek nou, mersi an pil, e mpase ou men tou, si yo wotre na program nan, pou pa progret, nem jan avek nou tou. Kounyan la nou, an vakrans, pou nan ap dormi, odeur ap, an te, a douat, a gauche, mersi an pil, Robi, bon bagay, Maken Di, bon bagay. Maken Di, bon bagay.